E aí, tudo bem com você? Beleza? Tudo certo? Seja bem-vindo ou bem-vinda em mais um vídeo nosso aqui do canal PT No X Trader. A gente sempre produz vídeos informativos, vídeos educacionais para levar a transparência, a verdade e a seriedade para as pessoas que querem ou já operam no mercado financeiro. Eu vou dar uma navegadinha aqui rapidinho no nosso canal para você que está chegando direto nesse vídeo aqui. Às vezes você clica no link, porque um link no vídeo de YouTube vai para qualquer lugar. Então você pode estar clicando e acessando esse vídeo, mas eu quero dar uma navegadinha um pouquinho antes de prosseguir falar o conteúdo desse vídeo aqui. O conteúdo desse vídeo da PointPay é o seguinte, não compre PXP antes de entender o que você está fazendo. Antes de entender o que é uma SEO, o que é um token. E eu quero explicar melhor para você, que às vezes é novato no mercado, está achando que tudo é mil maravilhas. E eu vou dar o meu ponto de vista, o meu conhecimento de mais de 5 anos de mercado. Então por isso que eu coloquei o título, não compre PXP antes de ver esse vídeo. E é fato. As pessoas estão eufóricas. Aí teve pessoas que me mandaram no privado. Em março eu comprei um valor 10k e vou, vou, essa moeda acho que vai explodir. Aí eu falo, cara, você tem 10 mil para perder? Ué, por quê? Porque é um risco. É um risco que pode perder sim. Tudo tem risco. E eu quero falar alguns detalhes muito importantes aqui. Então fique comigo até o final do vídeo aqui. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, tem um botãozinho vermelho e se inscreva. Nós temos mais de 90 vídeos já no nosso canal. Esse canal a gente começou no ano passado, final do ano passado. Tinha alguns vídeos postados lá há um ano atrás, mas a gente não trabalhava muito no canal. Então a partir do fim do ano que passou, a gente começou a alimentar melhor. E o que eu quero chamar atenção? Vamos lá. Já vou preparar o conteúdo desse vídeo. Aguenta um pouquinho aí. Olha esse vídeo aqui postado há um mês atrás. Esse aqui. Atenção. Gerenciamento financeiro versus gestão de risco. Quantas visualizações? 62 aqui. Apenas 62. As pessoas não estão preocupadas, não estão preocupadas em aprender a gerenciar, ter calma, cautela, sabedoria, análise. Não. Mas aí eu posto um vídeo aqui há duas semanas atrás. Aqui é o Point Pay SEO análise. Como comprar os tokens. Beleza. Estou ensinando no vídeo como comprar. Deixo bem claro os riscos que tem. É só você assistir se quiser. 3.100 visualizações. Ou seja, um vídeo importante de gerenciamento não assistem. Mais um vídeo aqui que promete ganhos altos assistem. Para você ver como é que é o brasileiro. E esse canal nosso é justamente para levar informações, conteúdos, dicas. Pé no chão, gente. Pé no chão. Quem contrata nossas consultorias, nossas mentorias, sabem a transparência que nós da PTNOM XTrader somos em levar pé no chão. Eu poderia gravar vídeos aqui, quer ganhar mil reais por dia, arraste para cima, fazer aquele tendeal no Instagram. Que eu tenho nojo disso. E podia encher de galera comprando cursos Venturi. E eu pergunto, tá, mas para quê? Para que iludir as pessoas? Quem é verdadeiro, a gente leva um conteúdo transparente. Dá para ganhar? Claro que dá. Olha esse vídeo que eu postei ontem de noite aqui. De 13 criptomoedas, a gente acertou 10 dicas. Olha esse vídeo aqui para o anterior. 945% a lista atingiu. Aqui lucro também. Aqui lucro, lucro, lucro. Lucro aqui embaixo. Aqui também. Aqui, aqui. Tem mais de 20 vídeos mostrando rendimentos. As pessoas que seguem o nosso grupo do Ates. Então assim, mas é papo reto, verdadeiro. Usando Stop Loss, sem brincadeira. Tá bom? Beleza? Se inscreve no canal se você gostar. Se não gostar, deixa nos comentários aí. Show de bola. Importante é sermos transparentes. Vamos lá então. Point Pay. Eu vou falar alguns assuntos, alguns detalhes aqui. Galera, gente, você que está assistindo esse vídeo aqui, ou mais de uma pessoa. A Point Pay, o que é uma SEO que vai ser lançada uma criptomoeda? É o projeto deles. Eu não vou me detalhar muito aqui. Por quê? Porque já tem vários vídeos no nosso canal. Tem aqui, tem um, tem dois, tem três, tem quatro vídeos explicando sobre a Point Pay. Mas o objetivo desse vídeo é o seguinte. Não compre antes de você entender o que está fazendo. Você que está querendo comprar, você que está pesquisando, você entenda o seguinte. Você está numa possibilidade de, se você comprar, que essa moeda, que esse token, essa SEO, se torne uma moeda lá na frente. Previsão que eles tenham para julho, agosto, lançarem. E aí eu te pergunto. E se não lançarem, você está preparado para a perda? Você já pensou nisso? Você já fez o teu gerenciamento de risco? Você já fez? Beleza. Mas se você não fez e não tinha pensado nisso, está na hora de pensar. Por quê? Porque a historinha do chapazinho vermelho é fácil contar. O site bonito é bonito. Apesar de eu não concordar com algumas coisas do site que eu não vou detalhar aqui. Mas isso é uma opinião minha. O site está legal, está bacana, o projeto está bacana, banco baseado em blockchain, top. Eu não estou aqui criticando, eu estou alertando. Criticar é uma coisa, falar mal é uma coisa, alertar é outra coisa. Então assim, tomara Deus que seja tudo verdade, porque eu aportei um pouquinho aqui. Eu tenho umas PXP compradas sim, já vou te mostrar. Tomara que seja verdade e seja lançado a exchange deles conforme está aqui no site o projeto. Tem aplicativo, top, funcionando, me chamou muito a atenção. Então assim, tudo indica ser verdade e lançar. Tudo indica. Não estou dizendo que não vai ser. Tudo indica. Mas e se der zebra? Se você perder o seu dinheiro que você vai aportar na PXP? Então vem a palavra, gerenciamento. Qual é o valor que você pode perder? Aí um conhecido meu mandou no PV, Marcio, comprei 10 mil de PXP. E eu disse, cara, se você comprou, beleza. É porque você tem 10 mil para perder. Ah, está louco? Por quê? E se der errado? Se não lançarem moedas. Você já pensou nisso? Então eu sempre falo, o mercado de criptomoedas é uma terra sem lei. É um mercado de renda variável. Da mesma forma que bolsa de valores também é um mercado de renda variável. Então tudo varia. Nesse quesito de ICO ou token, o risco é bem maior. Por quê? Porque até então, aqui está o que eles já fizeram. Aqui está o cronograma, o que eles já fizeram e o que falta fazer ainda pela frente aqui. É só você navegar no site. Está na reta final. Beleza. Para lançarem a moeda julho ou agosto. Isso pode talvez acontecer antes. Ou também prorogar um pouco. A gente não tem como saber. Mas o assunto real, o papo reto do vídeo aqui, para você estar atento. Não coloque aquele dinheiro que possa te fazer falta. Entendeu? Ah, mas Marcio, eu vou arriscar 500 reais. Beleza. Ah, eu vou arriscar mil. Cada um faz o que quiser. Desculpa a minha maneira de eu falar, mas eu estou aqui para levar conteúdo e alertar as pessoas. Porque eu não ganho nada se você perder e também não ganho nada se você ganhar. Mas eu fico satisfeito das pessoas buscar conhecimento, aprender e entender que um token, uma SEO, é uma possibilidade de lançar. Tomara que lance. Eu também tenho um pouquinho aqui comprado. Comprei um pouquinho até vou mostrar. Mínima coisa. Acho que deu uns 500 reais até agora. Está aqui na minha carteira. Eu transferi para a poupança, que fica rendendo juros. Já rendeu um pouco. Tinha 563. Agora já tenho 607. Então acabou rendendo um pouco de juros. Eu acho estranho também essa rendibilidade de juros. Mas tudo bem. É uma maneira deles divulgar o projeto cada vez mais e levar para mais pessoas. Show de bola até aqui. Mas eu aportei um valor aqui que se eu perder, estou tranquilo. Lembra aquele vídeo que eu mostrei no início desse vídeo aqui? Esse aqui do gerenciamento está dentro do meu gerenciamento. Eu te pergunto. Você fez o teu gerenciamento antes de comprar a PXP? Ou se você pensa em comprar ela, faça o seu gerenciamento. Entendeu? Se o valor que você colocar e perder vai te fazer falta? Todo valor faz falta. Mas não pode estragar a tua vida, tua família, etc. Ah, mas Márcio, e se eu comprar e a moeda entrar na corretora, for tudo verdade e nós compramos a 15 centavos e ela vai valer 1 dólar, 2 dólar, 3 dólar, 5 dólar, 10 dólar. Tudo pode, gente. Tudo pode. Perfeito. Tomara Deus que sim. Tá? Mas o alerta está aí. Atento, cuidado. Não quero te assustar. Mas só quero te alertar. Cuidado. Eu já vi no passado, em 2017, foi um auge de ICO. As pirâmides estavam funcionando a mil. E aí qualquer empresinha de fundo de quintal, vamos lançar um token, uma ICO. E arrecadava o dinheiro e chegava no dia de lançar, sumiu ou o site saiu do ar. Ah, foi hackeado. Hum, beleza. Então é muito fácil um site ser hackeado. É só o programador entrar lá e tirar o site do ar e dizer, bah, foi hackeado o site. E os caras estão bilionários com o dinheiro que arrecadaram. Simples assim. Que fique bem claro. Não estou julgando a Point Pay, a PXP. Não estou dizendo o que vai acontecer. Não tem como prever o futuro. Eu estou alertando para você não colocar dinheiro alto naquilo que o risco é alto. Entendeu? Só isso. Só isso. Beleza? E tomara Deus que entre e a gente ganha dinheiro. Você que está comprado ou você que pretende comprar, ganha dinheiro. Tem vídeos aí explicando como comprar. É só você procurar no canal. Esse aqui é um deles. Como comprar. Como mandar as PXP para a poupança. Como transferir Tron da Binance para a sua conta aqui da Point Pay. E depois também como você transferir a tua moeda como você tem aqui na tua E-Wallet, na carteira. Como transferir para a sua conta poupança. Tem vídeo no nosso canal mostrando bem direitinho. É só você navegar e procurar. Beleza? Espero ter ajudado mais esse vídeo aqui com conteúdo para o nosso canal. Então, muito cuidado. Só compre aquilo que você possa perder. Literalmente. Não aporte valores altos sem estar preparado para a possibilidade de dar errado. Tudo na vida a gente tem que fazer com cautela. Minha opinião. E daqui 11 dias aqui. Daqui 11 dias. Hoje é dia 19 de abril. Então, daqui 11 dias vai ter a valorização de mais 33%. Que ela vai passar para 20 centavos. Quem comprou a 10 centavos é o primeiro lote. O segundo lote é a 15 centavos. Que eu comprei a 15. E o terceiro lote agora vai a 20 centavos. Vai ter uma valorização. Show de bola. Então, você está correndo aqui o tempo para comprar ainda a 15 centavos. Beleza? Valeu. Um forte abraço. Espero ter ajudado. E se você ainda não acessou o nosso site. Dá uma acessada. IPTNOM Xtrade. Temos bastante conteúdo. Temos curso, consultoria, mentoria. A gente leva sempre a verdade e transparência. Se quiser seguir nós no Instagram também. É IPTNOM Xtrade. É o nosso Insta. Tem bastante conteúdo lá também. E aqui você pode, pelo Insta, navegar direto. Aqui é o grupo de Whats. Grupo de Bolsa. Grupo de Cripto. Canal do YouTube. O nosso site. Cadastro na Binance. Bastante informações. Valeu. Espero ter ajudado. Boa semana. E vamos em frente. Até mais. Tchau.